Após a segunda vitória no Cariocão, o Fluminense, que agora soma seis pontos na tabela, já está com a cabeça no Boa Vista, adversário desta terça, às 18h, em Bacaxá. Autor do gol da vitória tricolor, o meia Paulo Henrique Ganso, conversou com o Giro sobre a importância da vitória e as brincadeiras com o atacante Fred. Primeiro que eu fiquei muito feliz de voltar a marcar, voltar a atuar novamente, e acho que a importância é de poder ter a confiança, ainda mais sendo um camisa 9, nato como eu sou, entendeu? Aí, aí. Aí, no! Eu sou o 9, hein, caramba! Aí, não, eu sou o camisa 9, já é, camisa 9, já é, eu sou. Eu sou artilheiro, eu sou artilheiro, quer, 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 ele vai ter que dar assistência pra mim agora, agora, esse é o contrário. Ah, bateu no tornozelo aqui, ó, bateu no tornozelo. Fiquei nervoso, fiquei meio nervoso. O Dom deu uma reclamação, porque só precisa de alguém pra passar essa bola pra ele. É, eu não quero aquela, porque os caras... Nenê é falso 10, nenê é falso 10, nenê é falso 10, nenê é. Nenê é falso tudo, mano, ele joga de ponta, de volante, de tudo, é fominha. Deixa eu falar um negócio com vocês, estão querendo acabar com os 10, e ser o único 10 de qualidade que tem em futebol pra vocês. E já estão querendo acabar com os 9 também. Já acabou. Valeu, galera. E aí, tá vendo? Tá vendo? Não tem como não. Acabou agora, em um jogo só. Não posso mais fazer gol, não posso mais. Em um treino coletivo fechado, o técnico Roger fez os ajustes no time e finalizou a preparação do tricolor para o jogo desta terça. Para a partida, o Fluminense seguirá com um time misto, com jogadores do elenco principal, reservas e meninos da base. Os demais titulares só devem retornar na próxima rodada. A ausência na última partida, o atacante Fernando Pacheco está em transição física e segue fora. Já o meia Miguel, recuperado da lesão na coxa direita, treinou normalmente com a equipe e está à disposição do técnico Roger. Agora, vamos com a Carla Matéria, em Laranjeiras, num registro muito especial para a história do clube. Depois da conquista do título brasileiro, as meninas do sub-18 estiveram nesta segunda, pela manhã, aqui em Laranjeiras, para a foto oficial. Um momento simbólico, já que é o primeiro título do futebol feminino do Fluminense. Depois, nossas campeãs foram homenageadas com uma cerimônia para trazer para a sala de troféus mais essa conquista. Meninas, assim, a gente já falou bastante no vestiário e nos treinos. Vocês sabem do meu sentimento, como tricoloso, como mulher, de poder estar com vocês e colocar esse troféu histórico aqui. Agradecer também. E aí tem um presente especial para o Júlio, da RTV, que nos apoia há muito tempo. E por fim, agradecer ao mundo do Tom Atacadista, tendo uma camisinha aqui para você também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rafael, que a gente vai se amanhã. E seja bem-vindo, Dr. Menem. Eu ia dizer que a luta continua. E aí eu queria terminar com uma frase da Paula Coranina, que é a inspiração da minha vida para tudo que eu faço hoje. E quero que vocês me entendam disso. Coragem. Nós somos mulheres e precisamos ter coragem. E é por isso que a gente conseguiu chegar até aqui. Muito obrigada. Então, hoje é a primeira vez na história do clube, que vai fazer 120 anos, ano que vem, e as mulheres colocam o troféu do futebol na sala do troféu do futebol. E isso é um momento inesquecível. Daqui a 50 anos, eu tenho certeza que você vai trazer aqui filhos, netos, e o troféu vai estar ali. Eu acho que estou muito feliz. É o meu momento, tipo, na minha vida. E quero agradecer muito a vocês, porque eles e vocês, quando eu chegar aqui aqui, quando eu cheguei, estou muito orgulhosa de todos nós, como são. Vou pegar quatro pratos. Agradecer por confiar em mim. Agradecer a tantas meninas por confiar em mim. Se hoje eu me tornei a capitã que eu sou, eu tenho muito orgulho da quem que está do meu lado. Não ficou um silmo sanar, não tem. Porque falar com o Ness, falar com essa equipe, desse brasileiro de 18, é emocionante. Se hoje chegamos aqui, é porque cada um acreditou. Cada um acreditou. No trabalho da produção, cada um buscou a inspiração. Na sua amiga, na sua companheira. E aqui é o lado do técnico, Felipe Torres, campeão brasileiro feminino sub-18. Ele que está acostumado a escalar o time, agora tem uma convocação para fazer, né? Sim. Queria convocar todos para o Boteco Brama Tricolor. Nessa terça-feira estarei lá contando todos os bastidores desse título nacional para o nosso Tricolor. Estarei com vocês, queria que vocês estivessem conosco amanhã no Boteco Brama Tricolor. Então está combinado. A partir das 16 horas, tem Boteco Brama Tricolor com esse baita desse convidado que vai contar todos os bastidores, tudo o que aconteceu até a conquista desse grande título. A gente se vê. Viva o Boteco Brama Tricolor! Viva o Boteco Brama Tricolor! Viva o Boteco Brama Tricolor! Obrigado.